Vou fazer manobras igual aquelas que eu vejo Você é novato e juro vai se machucar Sem falar besteira, mas não e me olha direito Ficar bem de olho pra tu conseguir se inspirar Tu vai sim aprender tudo, tudo que eu vou te ensinar Mas tu nunca andou, mas eu já vi a galera andar Vou tentar fazer isso aqui, deve ser fácil Eu vou fazer tranquilo, vai ser bem tranquilo Eu já cansei de te avisar, cuidado com aquilo Eu vou fazer tranquilo, vai ser bem tranquilo Eu vou fazer bem fácil e rápido, tipo um esquilo Confia na minha potência, isso vai ser bem tranquilo Parei um segundo, respirei bem fundo e disse o momento é meu Eu olhei muito bem lá pra baixo, eu disse que sou macho Quem vai brilhar agora é eu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração tem coragem pura O suor escorre, isso é medo, não dá tempo de voltar Se arrepender, arrependi Minha hora eu vou aí, deve ser fácil Eu vou fazer tranquilo, vai ser bem tranquilo Eu já cansei de te avisar, cuidado com aquilo Eu vou fazer tranquilo, vai ser muito tranquilo Eu avisei você, isso Avisei que ia machucar e do que que adiantou Nada, eu só queria brincar Tá doendo demais, meu Deus Isso não tá fácil, olha esse machucado Que doce machucado Eu já cansei de te avisar Tu foi um tapado Ai meu machucado Que doce machucado Medido tem que eu posso fazer se tu quer roubar a cena Tu vacilou demais, pois pensou que manjava dos esquemas Me diz o que que eu posso fazer se tu quer roubar a cena Tu vacilou demais, pois pensou que manjava dos esquemas Pega desse lado Ah, os dois é meu lado, Doni Sim, vamos tentar mudar Tira a cara Ai Obrigado Ai, criança Ai, ai, moça Morra